Agora nós vamos direto para o interior do Paraná em Açaí, onde acontece a Agrotec e quem nos traz as informações é Mauro Andrade. Boa tarde Mauro, seja bem-vindo. Boa tarde Fabiano, boa tarde aos amigos do Agricultura BR. Pois é, aqui no município de Açaí, no norte do Paraná, está acontecendo a ExpoTec, que é uma feira organizada pela Cooperativa Integrada, uma das maiores cooperativas do Paraná, conta com mais de 12 mil cooperados. Ao meu lado está o superintendente técnico e de insumos, Edson de Oliveira, e nós vamos perguntar como é que está a expectativa da safra, principalmente soja, porque nesse momento a soja está no campo e começa a ser colhida. Edson, satisfação conversar com você? Como que está a expectativa do produtor aqui da região para essa safra que começa a ser colhida? Boa tarde Mauro, boa tarde Fabiano, prazer recebê-los aqui no nosso evento. A expectativa é a melhor possível, né? Safra cheia, que nós falamos muito no nosso dia a dia, esse ano realmente é um ano de safra cheia. O clima ajudou bastante, choveu no momento exato, produção cheia. Produção cheia, mas isso tem um, dois pontos, né? Uma que vai aumentar o volume da comodity no mercado, corre o risco de baixar ainda mais o preço? Olha, falar em preço agora é muito difícil, né? Tem uma situação no mercado externo, então é difícil mensurar realmente para que lado vai o sorte, se vai subir, se vai cair. O que a gente pode afirmar, sim, vai ter uma safra muito boa. Geralmente, quando tem uma safra muito boa, os preços ficam mais ajustados, mas é difícil falar assim para que lado vai o soja ainda. Os produtores da integrada, eles recorrem à ferramenta de travamento de custo para garantir, pelo menos, diminuir o risco? Olha, é uma tônica que a gente vem falando há muito tempo já, que todo produtor deveria travar seu custo de produção, não deixar solto, né? Porque a moeda dele é o grão, é o soja, é o milho, é o trigo, então é ideal que ele realmente faça esse travamento. Nem todo mundo pensa dessa maneira, mas a orientação da cooperativa é que realmente todo produtor, no momento da aquisição do seu insumo, trave o seu custo já. O que a gente pode afirmar, sim, vai ter uma safra muito boa.